Pode ser que a China esteja construindo o maior rádio telescópio do mundo, não esperando encontrar provas de vida alienígena no universo, mas com o fim de receber novas mensagens de extraterrestres que têm visitado a China há milhares de anos? Tem histórias de dragões voadores, imperadores amarelos e a existência de...